Olá amigos, professor Rafael Martins aqui com vocês e hoje é aula inaugural de guitarra, guitarra na veia, é isso aí. A aula de guitarra, nessa aula inaugural, não posso deixar de ensinar a escala mais usada do mundo na guitarra, sem dúvida nenhuma, usada pelos grandes guitarristas, todos os grandes guitarristas que você conhece devem usar ela, acredito, no mínimo 60% do tempo, me arrisca dizer, até os guitarristas mais sofisticados usam essa escala o tempo inteiro, a escala pentatônica, por isso eu quis pegar a guitarra aqui, coloquei um drivezinho, faz um barulho, faz um barulho distorcido, mas é legal, a onda da guitarra é essa mesmo, então vamos lá, escala pentatônica, vou passar a escala de Lá, é o seguinte, ela é bem fácil de fazer, então vamos lá, dedo 1, sexta corda, casa 5, na mesma sexta corda vou lá pra casa 8, depois embaixo, vou colocar o dedo 1, na quinta casa também, dedo 3, casa 7, e vou repetir mais duas cordas a mesma coisa dessa última agora, ó. E vou fazer nas duas últimas cordas, igualzinho que eu fiz lá no misão, na última corda, vai ficar assim, ó, 1, 4, 1, 4. Então o dedo 1, sempre na quinta casa, tá certo? Então vai ficar assim, ó, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Na mão direita aqui da guitarra, vou aconselhar fazer pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, olha só, palhetado, ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, e vai alternando, mesma coisa, vai descendo as cordas, ó, então ficou, pra baixo, pra cima em cada corda, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, segurar a palheta, você vai pegar a palheta aqui, essa, a, a parte mais pontudinha aqui vai ficar pra fora, mas vai segurar igual uma pinça. Tem gente que deixa mais pra fora, tem gente que deixa mais pra dentro, você vai achar o jeito, vai ficar melhor, de acordo com a sua mão aí, sua fisiologia, tá? Vai ficar mais confortável, é importante não apertar com força e nem deixar frouxo demais, vai cair no chão toda hora, vai ficar escorregando. Então, uma força média, tá? Você vai sentir isso aí. Muitas pessoas gostam de apoiar, aqui na guitarra, tá? Esses três dedos aqui no escudo, ó, fazer assim, na hora de tocar, eu comecei assim, apoiando, que não ficava muito voando, você ficava no ar, o peso da mão, principalmente no início, né, essa coordenação fina, dá um probleminha, você fica, nossa, erra a corda, fica, fica um negócio assim, meio ruim. Então, escora só o dedinho, os três dedos, tá? Depois você tenta com a mão fechada, que é uma outra técnica usada por alguns guitarristas, alguns guitarristas. Mão escorada, eu não penso mais, tem hora que eu olho, tô com algum show, alguma filmagem, eu olho, tô com a mão escorada, tem hora que eu tô sem a mão, dependendo da necessidade, eu automaticamente já faço isso, mas vocês já podem ir se conscientizando que existem essas formas, tá? Mão sempre relaxada, nunca duro, braço duro aqui, ó, cotovelo, senão a palhetada não sai, tá? Tá certo? Então, enfim, eu tô misturando assuntos aqui, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Então, ó, dedo 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 4, tá? É o seguinte, brinca de misturar, já vamos começar a fazer um solo, inventa aí da sua cabeça, você tá sozinho, você tá no seu quarto, ninguém tá te vendo, então, ó, manda brasa. Depois você já ficou bom em fazer a escala aí, voltar, né? Também voltando, ó, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1. Não fica muito tempo repetindo, que é muito fácil, aqui vocês vão dar um pause, fica fazendo isso aqui um tempão. Então, ó, depois fica. Repete. Fica mais legal ainda, vamos distorcer o som, aumenta o volume. Salta. Sem medos de nada, ninguém tá te vendo, vai fazendo, 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 fazendo. Pega uma corda, tá? Já tô puxando pra frente, não é pra ficar aqui fazendo exercíciozinho nisso aqui, não. Guitarra, ó, é isso aqui, atitude, tá? O músico tem que ter atitude, sem medo. Eu tenho experiência em dar aula de guitarra pra alunos, muitos alunos, você passa a escala e faz direitinho. Agora mistura as notas aí, vai lá. Aí o aluno, não, não. Não, mistura, aí começa assim. Vai, bate a outra, aí faz. Isso, agora volta numa na outra, faz. Isso, vai intercalando, mais rápido. Aí começa a gostar, ó, faz embaixo uma coisa. Isso, agora faz embaixo e em cima. A hora que você assustar, tá assim, ó. Com certeza já ouviu esse som. É o som da guitarra, pentatônio. Salta. Pega grave, pega lagudo. Então o exercício de hoje, dessa aula, é super simples, é super legal. Ó, quer fazer? Dedo 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4 e vai ficar intercalando e brincando. Cria um ritmo, solta a bateria, faz alguma coisa. Eu não vou colocar corte de fundo ainda. Passamos aqui, tá? Só começando a nossa aula de guitarra, palheta, pinça, palhetada. Pra baixo, pra cima. Pega a corda aqui, ó. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Faz na outra corda. Faz com corda solta. Faz com pentatônica. Já começa a tocar. Vamos, o guitarrista tem que tocar pentatônica. Vambora. Já coloquei uma nota a mais. Próxima aula agora, vou acrescentar uma notinha nessa pentatônica. É uma nota muito especial. Tchau, tchau.